Sabe quem eu sou? Sabe com quem você tá falando? Eu sou merda! Eu acho que ninguém nunca teve um pai que nem o Pereio, né? Você me jurou de pé e juntos que ia jantar com as crianças hoje! Porra! Deu merda, caralho! Fala, o que que hoje, porra? O Pereio não é bom pai. Não, meu pai realmente era foda. Chega com aquela falta de educação que você sabe, porque ele não tem nem um pouco, né? Não, eu não sou mal educado. Eu sou escroto, meu. Aí já vai cuspir no chão aqui no salão, o pessoal almoçando aí, ele chega, cospe, as vezes pega até na pessoa. Quando eu vejo ele bater no portão, eu já fiz três anos assim, meu Deus, acabou o meu sustento. Os diretores de televisão tinham medo do Pereio. Eles tinham medo porque ele era insubordinável. Eu acho que tem mil e uma razões pra gente detestar o Pereio. Não falta quem me deteste. Isso que eu te disse, safado, ele me passou pra trás. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu percebi que o Pereio era um cara assim que não ia dar certo na vida, quando eu comecei a me entender por jeito. Mas o fracasso não me subiu a cabeça. Mas o fracasso não me Christina, eu estou gravando. Mas o fracasso não me senti, eu estou gravando. Mas o fracasso não me senti. Transcrição e Legendas Pedro Negri